Salve, rapa, firmeza, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa treta que tá no Twitter. Eu nem tenho o Twitter, nem tenho, já trouxeram a treta pra mim, beleza? E aí é o seguinte, o Henrique Bugalho falou É sério que eu sou obrigado a ver gente defendendo pirataria? Isto é crime pelo código penal, tá ligado? Com base na bobagem da democratização do conhecimento. Criar conhecimento também é trabalho, se vocês não sabem. E aí nós vamos falar disso hoje no canal, beleza? Deixe seu like, seu comentário logo após eu terminar. Pelo amor de Deus, se você discorta comigo, entra lá, discorde, não tem problema nenhum. Só seja educado ou educada, porque senão eu vou começar a dar uns strike. Como que é strike, né? Não é tirar o cara do bagulho, né? Eu nem sei porque eu nunca tiro ninguém, tá ligado? Mas também eu tiro agora, eu aprendo a tirar. Porque tem gente, mano, que na moral, entrar no canal dos outros, tá ligado? Vai entrar no canal que tem um milhão de acesso, velho. Vem entrar aqui no canalzinho que nós estamos na maior luta pra tretar com o bagulho o dia todo na contramão do fluxo pra tumultuar, tá ligado? É que nem Instagram, mano. Tô deixando de postar muito no meu Instagram por causa disso, beleza, rap? Então se comentar, né, mano? Usa lá o bom senso, usa os argumentos. Tem muita gente que quando vai comentar lá comigo também é da hora e deixa uns argumentos da hora e até me convence também, né? Vai saber, né? A gente, opinião, ninguém é dono da verdade absoluta, beleza? E a gente também tem uma campanha do Apoia-se. Se você ainda não conhece a nossa campanha, entra lá, tá ligado? Porque, mano, todo mano, mina, mona que entra lá, que dá uma força, a gente sempre vê um nominho aqui no e-mail quando chega, fala, ó, tal pessoa acabou de entrar no Apoia-se, vai fazer uma doação recorrente de 10, 15 reais, 20 reais, 5 reais que seja, e a gente fica muito feliz, vê o nome da Amanda, da mina lá e fala, porra, Amanda, que da hora, mais uma pessoa com nós nessa batalha, beleza? Afinal, nós vamos falar direito, né, de copyright, 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 não sei o quê, e tudo isso, claro, que vai trazer uma polêmica. Bom, fora isso que o Henry comentou, depois o bicho pegou, vamos falar disso aqui também, tá ligado? E eu geralmente não faço no meu canal aqui comentários sobre os outros, certo? O meu comentário sempre é de alguma situação, pá, a não ser quando é um comédia ou outro também, que é poucas, né? Mas nesse caso aqui, como o Henry é uma pessoa próxima a mim, eu resolvi fazer. E aí tem outros comentários do próprio Henry aqui, entrou uma treta lá, um monte de gente falou, aquilo, pá, do cara, e outros apoiaram, outros foram contra, e aqui ele fala, é a desvalorização da produção intelectual e cultural vinda daqueles que supostamente deviam defendê-la. Tem gente que só entende certas coisas quando sofre na pele. Então, se você não faz o trabalho maçante, pô, você é um leitor, respeito, obrigado por você estar lendo nossos trampos, obrigado por estar junto, mas na moral, ó, eu tenho um blog, certo? Há mais de 10 anos, tá lá os textos de graça. Publiquei até o Deus foi almoçar de graça lá, pra quem quiser ler, certo? Eu vou nas escolas fazer palestra há mais de 20 anos, então muitas escolas contaram comigo aí, umas tem dinheiro, outras não tem, nós vamos quando der, pá, ultimamente eu não tô indo, por causa da pandemia, e também já uns 6 meses antes da pandemia, eu dei uma parada, porque os professores, muitos professores, prestem atenção, muitos professores, nem pra ler o texto, na sala de aula eu leio um pouco da nossa história, leio antes da gente chegar. Falta de respeito da porra, certo? Essa é a verdade. Então muitos escritores estão deixando de ir nas escolas, escritores de literatura marginal, porque os outros boys já não colam. Essa é a verdade, os outros já nem colam. Quando a gente vai, o professor não fez nem o beabá, velho. Claro que também tem professores que fizeram, certo? Não vamos aqui classificar todo mundo. Tem muitos professores da hora, que inclusive eu já fui pra cada canto, viado, pra cada canto, por causa desses professores, dessas professoras que vestem a camisa mesmo, que faz o negócio estralar. Então assim, olha só a forma de se doar. A gente vai fazer palestra, deixa texto de graça no blog, deixa texto no Instagram, deixa tudo que é forma, e aí quando o livro, que é a única coisa, a ferramenta que a gente tem pra vender, não pode vender, que tem que ser pirateado. Tá ligado? Ah, o livro é caro no Brasil, Ferrez. Primeiro comentário que eu vou ouvir aqui hoje, aqui ó. O livro, 40 pau, é um absurdo, 40 pau um livro. Irmão, no Valo Velho, tem ali uma adega do lado, e uma adega do outro. Vai ver, os caras compram o quarteirão inteiro, é o dia inteiro, até o trânsito tá atrapalhado de venda de bebida. Vocês têm que fazer uma opção na vida de vocês. Ah, eu quero beber minha cerveja na sexta. Da hora. Tá ligado? Só que também não recrimina um barato que custa 20 conto, se você bebe 100 real de cerveja no final de semana. Tá ligado? É a escolha, irmão. Bebe 80 e compra um livro de 20. Tá ligado? Ah, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver o quê, mano? Quantos moleques de quebra que eu conheço, meus parceiros, tênis de 800 pau um barão, pra pisar, pisar no barro, pisar do lado do córrego. Hã? Pra pisar nos baile funk, nas pedras de entulho, que é onde os caras curtem. Tá ligado? Agora, quando tem uma festa de quebrada custando 20 conto, não vale. Artista de quebrada não vale porra nenhuma. Essa é a verdade. Junta 20 grupos de rap pra poder vender o ingresso de 20 conto. Vocês querem tumultuar na portaria. Eu sei, irmão. Fiz o 100% favela quantos anos com o Negredo? Hã? Fiz as que a Mestre da Grissom ali com o Maurício quantos anos? Eu vejo as brigas na porta. Irmãozão bravo, batendo no peito, eu vou entrar no bagulho, eu sou cria da quebra. Eu sou nervoso, eu vou pagar 20 conto pra ver favelado. Fiz, peraí, irmão. Na Vila Madalena você paga 100 conto pra entrar, pra ser humilhado pelo segurança. Hã? Paga 20 conto num refrigerante, na festa de balada de boy, tá ligado? Com camisa polo ralfinga de 300 conto. Então, não venha me enganar, irmão. É preferência. Não tem preferência pelo livro? Lindo, legal, elegante. Não tem problema. Não tem preferência? Mas deixa nós fazer nosso trampo. Nosso trampo tem valor. Beleza? Nosso trampo tem sofrência, irmão. É sentar aqui, ó, e moer a cabeça. Tá ligado? Quebrando o padrão racista, quebrando o padrão de gênero, padrão preconceituoso. Não pode errar no livro, não. Errou! Olha aí, ó, os caras de antigamente, os escritores, ó, tudo sendo ripado aí, ó. Tudo sendo cancelado. Pelo mesmo público que gosta de dar pitaco no trabalho dos outros. Se não faz a chancela, se não escreve, cala a boca. Poucas. É o seguinte, o En também falou aqui, ó, já fui, apoiei a Creative Commons e o Copy Left. Eu fui sempre contra. E eu vou dizer por quê. Porque é o seguinte, mano, esses bagulhos, é o que começou, é a linguagem bonita. Nossa, é bonito pra quem tem pra dividir, irmão. Pra quem tem pra dividir, é bonito. Divide aí quem tem pra dividir. Vê se os caras pica dos direitos autoral tá nessa treta. Tá falando de Creative Commons, tá falando nada, não, mano. Tá ligado? Quem sobra é pra quem toca no assunto. Nós tocamos no assunto social. Nós temos que pagar o preço. É isso. Quando eu vou fazer palestra em qualquer lugar, qual é a primeira pergunta? Mas o que você faz pelo social? Além de fazer os livros, de tá dentro da favela 40 anos, certo? Ter morado numa situação que não era pra mim nem tá vivo. A primeira pergunta do boyzão pra mim é o que eu faço? E você, irmão? O que você faz? Por acaso, eu tenho uma ONG e eu posso ainda falar da ONG, mas ela nunca foi moleta pra mim. Beleza? E nem todo artista de quebrada tem que ter trabalho social, não. Ele já é bom no trabalho que ele faz, que é muitas vezes um trabalho social lançar um disco pesado, um livro pesado. Também é um trabalho social. Quando você orienta, você muda vidas, você dá referência literária pro cara, pro cara fazer um curso. Olha quantos caras foram salvos aí porque alguns caras do rap virou advogado, porque alguns caras do rap virou empreendedor. Vai saber o tanto de influência positiva, tá ligado? Que isso vai na cabeça dos moleques, das manas, das minas e das monas. Entendeu? Então ainda o cara tem que fazer um trabalho social. Faz quem quer, quem tem amor. No meu caso, eu tenho amor pelo que eu faço. então eu tento dividir, tá ligado, esse amor que eu tenho num projeto social. Por acaso. Mas pra fazer projeto social tem que ter competência também. Beleza? E projeto social não é pra ganhar dinheiro, não é pra ficar rico. Muitos caras tem um salário num projeto social que é justo, porque é um trampo também. Certo? É um trampo. Então a pessoa merece receber. Quando as pessoas chegam na minha onda e falam, ah, todo mundo é voluntário. Não, todo mundo recebe. Todo mundo tem que receber, porque faz um trampo. Tá ligado? Você tem que dar aquilo que você tem. lembra que eu falei? Se você escreve, dá o que você quer. Se você não escreve, espera pra opinar. Aí é o seguinte, ele fala aqui, esta é uma escolha minha, não dá margem pra alguém, pegue o meu trabalho e distribua sem minha autorização. Concordo? O trampo é do cara? Você sabe como que é trabalhar na editora? Você tem um livro pra uma editora? Sabe como eu não tenho um livro desse aqui? Eu separei três livros meus aqui. Esse livro aqui era da editora, da Planeta. Sabe o que a Planeta me dá? 10% desse livro. Certo? Dá vendagem, dá o preço de capa. Sabe como eles apresentam o trampo pra mim? Como todas as editoras, numa planilha Excel. Eles fazem uma planilha Excel, põem no formato da editora e mandam pra você. Planilha Excel é que nem verdade absoluta de direita. Cabe tudo. Cabe tudo, irmão. O cara pode pular. Vendeu 200. Vendeu 100. Vendeu 50. Agora não é justo eu ficar dois anos escrevendo esse livro. Fora 40 anos vivendo na quebrada por essas vivências. Certo? São 40 anos de vivência. E eu não merecer que esse livro seja vendido? Você pode tirar Excel, você pode copiar, você pode fazer o que quiser. Já tá aí no mercado, irmão. Tá ligado? Como que eu vou impedir você de tirar Excel? Agora, você falar que eu tenho que liberar isso aqui pra você na sua casa que eu tenho que mandar um PDF como um cara me pediu esses dias no WhatsApp, no Instagram. Ô, manda um PDF. Eu falei, ó, esse é um livro novo meu que eu tô lançando. Esse aqui, ó, Datilógrafo do Ghetto. Tô lançando esse livro aqui, a minha vivência dentro do rap, as minhas experiências, as músicas que eu escrevi, os parceiros que estão comigo nessas músicas. Sabe o cara? O cara falou, manda um PDF pra mim aí, bravo. Aí eu respondi pra ele, ô, vilão, você quer o PDF do meu Trump, irmão? Você trabalha de quê? Trabalha numa padoca. Lá a gente não atendia quem pedia pão, não. O dono não deixava, tá ligado? Mas a gente sempre achava um jeito de dar um pão pra um, pão pro outro. Não é questão, certo? Sempre tinha um pessoal que não tinha condição de comprar pão. Mas já pensou se trabalho intelectual fosse que nem pão, você chega lá e me dá cinco pão. Não, não vou pagar, mano. Isso aqui é francês, não é nem direito seus publicar. Isso é francês, o pão é francês. O modelo do pão foi francês. E o cara levar embora. E se for o dia inteiro todo mundo na fila do pão... Tô falando porque eu trabalhei em padaria também, né? Eu dei exemplo pro cara de padaria. E aí, o padeiro vai ganhar o quê no final do mês? O dono do salão do aluguel vai ganhar o quê? Os funcionários que tão lá, aquela tiazinha que faz a limpeza, eu que trabalhei no balcão, vou ganhar o quê? Os pão foi de graça. Entendeu? Então é bem diferente. É a mesma coisa, mano. Trabalho intelectual é trabalho intelectual também. O cara tem que sentar essa porra em algum lugar e escrever. O cara tem que lapidar o bagulho, tem que pegar dicionário, tá ligado? Tem que fazer por onde? Aí, por último, o Henrique também fala aqui que no primeiro dia do lançamento do novo lírico dele já disseram que tinha cópias piratas por aí, tá ligado? Mano, a editora, a Cotter editorial, vamos falar da Cotter, o Salve veio aqui com a filha dele, mano, o Trampé é ele e a filha dele, mas algumas pessoas que eles contratam. O trabalho desse editor aqui, que nós estamos hoje, a Selopova, a Comic Zone, tem duas pessoas aqui, mano, eu e o Shalom, tem o Tiago, que é junto comigo na Comic Zone e tá lá no Canadá. Então são três pessoas trampando, mano. Aí tem mais duas, que a gente contrata e faz a diagramação, uma tradução, a gente gera renda pra outras pessoas através disso. Você acha certo, irmão, se fazer uma pirataria do livro do cara? Então o pessoal lá de Curitiba lutando pra poder publicar o livro do cara, pagando designer, pagando criação da capa, pagando divulgação da imprensa, tentando arrumar espaço nessa desconstrução cultural que nós estamos vivendo, um livro de 30 conto, irmão. Você acha certo? Você acha certo fazer uma pirataria do livro do cara? Tá ligado? Então é o seguinte, mano, eu acho que tem muita gente palpiteira na internet pra caralho. Tá ligado? Tem muita gente palpiteira demais, mano. E esse bagulho de democratização do conhecimento é bonito, mano. Vai ver se usa youtuber preferido e vê se tem conteúdo. Vai, hein? É de graça, mano. Entra lá. Tá ligado? O cara te empurra produto pelo seu rabo o dia inteiro. Essa é a verdade. Não tem youtuber que faça um programa de canal que não te empurra alguma coisa. Certo? Faz você comprar, faz você consumir. Entendeu? Então nada é de graça, não, mano. Eu acho muito louco. Agora, claro, não concordo aqui na questão do código penal. Ele se dá o código penal, eu também não concordo. Não sou obrigado a concordar tudo com ele também, não. Esse bagulho do código, eu não concordo. mas por isso aí, porque o cara falou do código penal e falou certo, tá no código penal. Ou seja, ah, pá, pega pirataria, registra pirataria, registra camelô, então, então dá o corre do cara. Irmão, presta atenção que eu vou falar pra você. Presta atenção, viado. Se eu ver você com a banquinha de livro pirata na rua meu, eu te dou livro original até pra você vender de graça. Se você tiver com a banquinha vendendo livro pirata pra ganhar dinheiro, nunca foi a questão. não vem meter pirataria nessa porra no meio. Pirataria na rua não vende, camelô não vende livro, irmão. Camelô na rua vende o quê? Roupa, que é o que o povo quer, grife, que é o que o povo quer, o povo pagar que tá com Adidas, pagar que tá com Mizum, com Nike, pagar que tá com os bagulho original pra se sentir um pouco melhor. Entendeu? Então aprende, mano, aprende. Tenha um pouco de ciência pra poder falar. A questão, né, já pensou se o Brasil tivesse lindo várias bancas piratas, livre do 1R vendido na pirataria, livre do Ferrez vendido, livre do Carlito vendido, tudo pirata. Ó, que delícia, mano. Sabe que a gente ia estar reclamando, mano? Não é a questão. A questão é que vocês de internet gostam de meter o bedelho nos bagulhos sem fazer alabuta, sem trampar, sem fazer o corre. eu operei, foi duas hérnias carregando o livro nas costas, tá ligado? Pra depois o cara pedir o PDF pela... Ô, irmão, pedir o PDF pelo WhatsApp, pelo Instagram, quer que eu mande o PDF do meu livro? É, mas as histórias tem que ser lidas, você tem que divulgar, democratizar o conhecimento, vai ler meu blog, mano. Ó o canal aqui, ó. Vai assistir os vídeos. Tem vídeo especial sobre literatura aí? Já assistiu o meu vídeo especial sobre Herman Hesse? Já assistiu o meu livro especial sobre o grande poeta da Rússia que eu fiz recentemente? Puta, não, não, isso não interessa, né? O cara quer participar da polêmica, nem vai ler. Pirateou. Tá falando que vai piratear pra ler? Não vai ler, mano. Mas tá ligado que você não vai ler, viado. Ô, tá ligado, é só pra causar. É pra estar tumultuando do cara. Então é o seguinte, em grossas fileiras de quem tá correndo pelo certo, mano. Em grossas fileiras. Para de querer transformar os outros em Marte. Para de querer crucificar os outros, mano. Tá ligado? Tem cara que tá fazendo um trampo todo dia por você, mano. Pro seu povo ter direito a continuar lendo. Pro seu povo ter direito a continuar comendo. Tá ligado? Muitos caras que tão na internet aí, nesses canais dos YouTube, pá, que são os canais meio progressistas e tal, tão lutando é por você, tão batendo no argumento por você. E vocês, muitas vezes, são ingratos pra essas pessoas, mano. Tá ligado? Acha qualquer coisa pra poder pôr na cruz. Pôr na cruz. Entendeu? Essa é a verdade. Quando eu entrei na internet pra fazer meu canal, não foi nenhum cara desses bonitos que vocês tão papapapapaparicando aí que vocês deixam eles quietos. Tá ligado? Que fortaleceu nós, não. Sabe quem fortaleceu? Foi os perreco, os caras que vocês tão criticando. Os caras que vocês tão esperando um pé pra poder pegar. Tá ligado? Pra poder pegar pelo pé. falar, oxe, vou pegar pelo pé. Deixa ele dar um milho. Ser humano é falho, irmão. Ser humano é falho. Agora, se você não faz o ofício, tenta entender quem faz o ofício. Tá ligado? Tenta entender o que é você chegar oito anos fazendo um livro pra depois ver o cara e pedir o PDF do livro pra você. E tem mais, hein, mano? Como eu falei, no meu blog, eu coloquei lá o PDF do Deus pra almoçar. Sabe que tá esgotado? Vamos dar pro pessoal ler. Professor de faculdade me ligou, mano, mano, eu tô precisando da aula que tá o livro. Mando, não tem problema. Não tem problema não. Não tem miséria não, irmão. Tá feito o livro. Só que é o seguinte, é uma escolha minha. Assim como é uma escolha dele. Certo? Ele tem direito à escolha. Ele escreveu o trampo. Quem é você pra dizer que ele tem que escolher A ou B? É isso que eu tô defendendo. A gente luta pela liberdade, pela democratização. Tá ligado? Vai encher o saco do Silas Malafaia pela tradução nova da Bíblia que ele fez pra ver se ele te manda. Se ele te manda o PDF. Tá ligado? Igrejas lotadas. Jatinho com dinheiro pra lá e pra cá da Universal. Vai pedir alguma coisa democrática pra Universal. Os caras só vêm em nós porque nós tá no assunto, mano. Só vêm. Eu tô cansado disso aí, mano. Só vêm em nós. É a mesma coisa de cobrar o Zezé de Camargo e o Luciano porque eles fizeram música de amor e eles não tão amando a mulher deles que eles casou na primeira vez. É a mesma coisa. Pai, você não tá... Nunca vi. Para o show. Para o show aí, Zezé. Você parou da sua mulher, irmão. E aí, essas músicas aí é mentira? Falam que é uma sua mulher. Nunca vi. Agora o assunto é social? Pá, o que nós temos que fazer? Mostra, Ferrez. Mostra. Não ouse não tratar os dentes. Não ouse não comprar um tênis na hora. É, mano. Vi você na piscina ali um dia. Uma bagulha estranha, sinistra. Como sinistro, irmão? Só quer ver o do lado córrego? Hã? Que porra de fã é esse? Quer ver eu com o dente quebrado? Quer ver eu fodido? Cabelo mal cortado? Quer ver minha editora sempre ali nas pracinhas tentando vender o bagulho de mão a mão? Quer ver eu carregando peso eternamente com 45 anos de idade? Você tem que rever seus conceitos, irmão. Fortalece muito os inimigos. E os amigos se estranham. Dá muita atenção para inimigo. E os amigos se esquecem. tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho